Olá telespectadores, o programa de hoje está com um convidado que já esteve diversas vezes no nosso programa, que é o doutor Sérgio Dallacqua. Ele trabalha como advogado em muitas causas e também tem algumas causas ambientais. E é presidente da APREMA, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente. Doutor Sérgio, nós vamos jogar conversa fora hoje aqui. Vamos levantar alguns temas de interesse dos telespectadores. Porque o importante do programa é dar uma boa informação, principalmente em questões ambientais, de meio ambiente, porque qualquer empresário hoje necessita andar dentro do trilho ambiental. Se não, ele tem obra embargada, ele é preso por crime ambiental, ou ele é processado, ele tem sérios problemas quando ele não está dentro do trilho ambiental. Quanto maior a obra, mais complexo é o processo do licenciamento ambiental. Mas é esse o tema que a gente levanta, a gente fala um pouco de poluição, um pouquinho de resíduos, fazendo com que o telespectador fique acordado, porque se a comunidade não tiver informação ambiental, ela não sabe como reclamar, não sabe para quem reclamar, não sabe exigir os seus direitos e não tem conhecimento da legislação. Então, o povo brasileiro, como sempre, muito mal informado, deixa as coisas acontecerem e está aí o caos no qual nós nos encontramos. E não adianta reclamar que o governo não faz. Nós, você, tem que fazer, tem que tomar uma atitude. Doutor Sérgio, nós estivemos recentemente em Florianópolis, na segunda-feira, dia 27, onde nós tivemos a participação de um novo comitê, de um novo grupo de trabalho dentro do Concema. Perfeitamente. Eu vou, quero te fazer, eu vou te entrevistar agora, nesse momento. É importante que o telespectador saiba, em primeiro lugar, o que é o Concema, que é um conselho. Qual é o papel desse conselho? Você é conselheiro lá, representando a Federação das Entidades Ecológicas Catarinense. Dá para o telespectador uma noção, uma pincelada no que é o Concema, qual é o papel dele? É, o papel do Concema, ele é uma cópia do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Conama. Tanto o Concema como o Conama são órgãos, são entidades e instituições, do qual participam paritariamente representantes da sociedade civil organizada e pessoas do governo, instituições do governo. Então, dentro do Concema se discutem resoluções, propostas de procedimentos ligados à questão ambiental, onde, em caso de dúvida de algum procedimento no licenciamento ambiental, o Concema se reúne, forma um grupo e decide e dá orientação para as agências ambientais de como proceder. O papel do Concema, portanto, é um papel de aconselhamento, de assessoramento. Um deles. Um desses papéis. Certo. Então, também, todas as multas emitidas, lavradas pela polícia ambiental, pelos órgãos de fiscalização, pela Fátima, pelas fundemas da vida, esses autos de infração, quando o contribuinte se sente prejudicado, que ele não concorda com aquele auto de infração, não concorda com aquela multa, ele, em última instância, ele recorre ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Perfeito. Então, o Conselho Estadual de Meio Ambiente tem os seus conselheiros e ele distribui esses processos entre os conselheiros para que eles estudem a petição e imitam um parecer e uma sugestão de recomendação. Se mantém a multa, se reduz, se cancela. O Conselho tem essa capacidade. Exatamente. Então, é mais ou menos, assim, uma análise jurídica da questão. A tua participação no Conselho, ela é remunerada de alguma forma? Você tem alguma ajuda? Não. O Conselho, ele trabalha com voluntariado na parte da sociedade civil organizada, né? São... quem são os conselheiros? São da Fiesc, são da Fampesc, são dos engenheiros florestais, das empresas de engenharia florestal, em diversos setores, da parte de energia elétrica, na parte de água, de tratamento de esgoto. Então, tem, como é paritário, uma parte do governo, Kazan, Celeste, é do governo, e da parte não governamental são as ONGs, certo? E nós, por exemplo, estamos representando as ONGs de Santa Catarina, de meio ambiente, então, somos 33 conselheiros, e os outros demais setores todos estão representados lá dentro. Nós sabemos que a reunião da segunda-feira, da qual você foi participar, tinha como tema principal a questão dos loteamentos industriais. O que é um loteamento industrial, para que o teu telespectador possa entender também? Nós tivemos um caso aqui em Joinville, da Ajorpene, Ajorpeme, Associação dos Microempresários, Micro e Pequenos Empresários, que desejou fazer um loteamento industrial, para os pequenos. Então, eles elaboraram um projeto, levantaram estudos, fizeram uma parceria com uma empresa de loteamento imobiliária, porque a Ajorpeme não tem a iniciativa, não tem a competência de fazer negócios, e gerenciar loteamento, assim por diante. Então, ela fez uma parceria com o empreendedor da área imobiliária. E apresentaram o projeto na Fátima, depois esse projeto foi discutido na Fundema, e acabou a Fundema e Fátima chegando a uma conclusão de que eles estavam meio sem informação, se podia ou não liberar um licenciamento de loteamento industrial. que essa é uma figura que ainda não foi analisada. É inédita. É inédita, porque nós temos, por exemplo, o condomínio Perini Business. É um condomínio industrial, fechado, com cerca, fechado. Onde o asfalto, drenagem, drenagem pluvial, esgoto, tudo é por conta do condomínio. Dentro da cerca é responsabilidade deles. Tem um prefeito lá que comanda... É como se fosse um condomínio horizontal de moradores, fechado. Exatamente. Só que é industrial, que tem mais complexidade por causa dos resíduos, classe 1, classe 2, resíduos da construção, cada vez que tem uma nova construção. E ampliou bastante o condomínio do Perini. Inclusive, nessa reunião teve um representante, um dos representantes da Fiesc, que era um membro do condomínio, era um diretor do condomínio. Então, além desse condomínio industrial, que também é uma figura um pouco ainda não bem esclarecida, no Coname, no Concema, mas já está funcionando, já foi liberado, tem a figura do construtor de galpões, galpão industrial. Isso é um outro problema. O indivíduo compra um terreno, coloca o galpão lá em cima, licencia aquele galpão e vai alugar o galpão para uma galvanoplasia, uma letra de posição de metais. Certo. Então, quando esse empreendedor vai fazer o licenciamento ambiental, ele vai ter um sério problema nos órgãos de licenciamento, porque esse galpão não foi licenciado para uma galvanoplasia. Na teoria, para construir o galpão, a licença é simples. É simples. Porque a agressividade é muito pequena. Não tem impacto. Na sequência, o galpão vai ser alugado para uma indústria e aí vem a história do licenciamento da operação da indústria. E ela, então, entra numa qualificação pela potência do impacto ambiental. Quanto maior o impacto, mais restritivo é o licenciamento. E aí, então, muitas vezes o indivíduo já fechou o contrato, já inclusive alugou o galpão, quando ele vai licenciar ele tem problemas. Então, ele não pode forçar barra com o órgão ambiental. Ele começa a encher, incomodar, quer dizer, querer forçar barra, querer falar com o vereador, querer mudar a lei, não dá. Então, antes de alugar, antes de comprar um imóvel, ele tem que fazer uma consulta nos órgãos ambientais, ver o plano diretor da cidade, ver onde se enquadra determinadas indústrias aqui, porque isso aqui não é mais terra da mãe Joana. Isso agora está disciplinado. Mas, Guerte, vamos convir que qualquer empresário medianamente ou minimamente informado sabe que ele não pode alugar um galpão e colocar lá dentro o que ele quiser. Ele vai ter que entrar com o processo. Ele vai ter, para não ter problemas, ele tem que entrar com o processo de consulta para ver se naquela região ele pode colocar aquele tipo de atividade. Vai ter que entrar com uma licença na Fundema para liberar aquela... Se você analisar o município de Guaramirim, a Câmara de Vereadores de Guaramirim transformou todo o município em zona urbana. Não tem mais zona rural. Não tem zona rural, não tem nada. É tudo zona urbana. E tudo distrito industrial. Eles estão desmontando morro, aterrando arrozeiras, para especulação imobiliária, a plantação de arroz está deixando de existir. Fica esperando 10, 15, 20 anos até que eles vendem aquela arrozeira que foi aterrada. É um cenário vermelho. Sei lá, no Guaramirim é um cenário lunar. Então tem indústria em tudo que é lugar. E a febre foi essa. Construir galpão, galpão, galpão para lugar. Só que muitas vezes o galpão fica pronto 3, 4 anos e não consegue colocar ninguém lá dentro por causa das restrições que a Fátima impõe. Destruiu o arrozal, o meio ambiente e acabou não favorecendo ninguém. Prejudicou o próprio investidor, o cara que fez que ele não pode alugar. O quebra, ele quebra porque ele não vai conseguir alugar. Ele investiu para alugar e agora não consegue alugar. Exatamente. Então, como eu estava falando, nós temos a figura do distrito industrial que nós temos em Joinville, funcionando bem, é um exemplo. O Brasil inteiro se volta para o nosso distrito industrial como um modelo de sucesso. Você não está falando do Perini. Do Perini. Você está falando do Perini. Do Perini. Perini Business Park. É, do Perini fechado. Porque quando você fala em distrito industrial, você está falando... Eles estão dentro do distrito industrial. Perfeito. Agora, falando em termos macro, nosso distrito industrial, que estão querendo, inclusive, passar o plano diretor para a estrada do Oeste, a estrada da Ilha, isso é complicado. Perfeitamente. Misturar a indústria com a agricultura, com a pecuária de leite, é muito complicado. Então, isso mistura toda a poluição, cria... Mas está havendo pressões aí, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores, alguns vereadores tentando picar a estrada da ilha, tem uma discussão sobre a questão do tamanho dos lotes, estão querendo partir de uma área rural para uma área nitidamente urbana, com lotes pequenos e tal, o que seria um impacto muito grande. É, a pressão das empresas imobiliárias é muito grande. Então, eles compraram terras de agricultores, pessoas de idade, compraram e agora estão forçando a barra para mudar aquela característica rural de produção, o Cinturão Verde de Joinville, as terras mais férteis de Santa Catarina estão na estrada da ilha. O solo mais fértil. Eles estão cultivando lá há mais de 100 anos e o solo sempre é fértil. É uma qualidade de solo extraordinária. Então, nós vamos colocar a fábrica ali em cima. Vamos colocar lixo industrial em cima. Vamos contaminar o solo todo, contaminar as águas. Então, é um problema sério. Mas, voltando à classificação desses aglomerados industriais, desses loteamentos, nós temos a figura ímpar, singular, que é o galpão industrial. Nós temos o condomínio industrial, que é o caso do Pirine. E nós temos o distrito industrial, que Joinville tem um distrito bastante grande, não pode construir residência naquele lugar, não pode ter vizinhança de escola, é uma série restritiva. E nós temos a figura nova agora, que foi tentada, que o licenciamento não se conseguiu, porque não havia embasamento jurídico e técnico para dar uma deliberação confortável para os órgãos ambientais. Eles ficaram muito constrangidos, receosos em soltar uma licença. Então, a Fundema mandou para o Concema essa figura, para que ela seja estudada dentro do Concema. E, para que isso aconteça, foi criado um grupo de estudos chamado GELI. G-E-L-I. Grupo de Estudos e de Loteamentos Industriais. E eu me inscrevi como voluntário e conselheiro do Concema, também para trabalhar nesse grupo. Então, é um grupo que tem um conselheiro que é representante do CREA, eu que venho de uma área de grande conhecimento sobre resíduos, atuei junto à construção do Aterro Sanitário Industrial de Joinville, atuei junto com o Aterro Sanitário de Bumenau, junto e mostrando para o movimento ecológico, que é uma importância concentrar em vez de deixar jogar em tudo que é lugar. E, então, eu me sinto muito à vontade, com competência, para ajudar o povo catarinense a encontrar uma solução para os loteamentos industriais. Mas, doutor Sérgio, nós vamos dar uma paradinha e vamos voltar em seguida. Aguarde aí. Retornando com Ecologia em Ação, estamos hoje com o doutor Sérgio, para quem está chegando no televisor agora, doutor Sérgio Dallaco, é presidente da Prêmio e também advogado que milita em algumas ações ambientais, com competência. Obrigado. Guilherme, eu queria fazer uma pergunta. Nós estávamos começando essa história do Distrito Industrial e você narrou uma situação preocupante, a questão de Guaramirim. Quem vai para Jaraguá percebe que ali dos dois lados, praticamente, as arrozeiras estão sendo condenadas, estão sendo aterradas. Um bom motivo, uma boa alegação, uma boa justificativa, seria que é aos lados da rodovia, é fácil acesso, é fácil escoamento, então, vamos invadir a arrozeira, vamos aterrar e vamos fazer terrenos industriais. O que você me diria sobre a questão de Araquari? O que se comenta, o que se vê, é que já louva a preocupação do Executivo de, de repente, simplificar o processo. Mas há comentário de que em Araquari já se liberou uma indústria, já se licenciou uma indústria em 24 horas, o que é, francamente, impossível de fazer uma análise acurada. Você acha que Araquari passou do ponto na facilidade? Então, muita empresa está indo para Araquari e por conta disso? Na reunião do Concema, do Geli, foi discutida essa questão do Distrito Industrial de Araquari. A diferença de ISS, que é Araquari Cobre, e Joiville Cobre, tem muitas empresas se transferindo para Araquari. Aqui você paga 5% de ISS, em Araquari é 2%. É 3% de diferença. Isso faz com que haja uma atração muito grande, não só de prestadores de serviços, como empresas, fornecedores de matéria-prima, no macro, no atacado, e as empresas, que vêm, inclusive, de São Paulo, de outras partes do Brasil, encontram uma facilidade muito grande para aquisição de terreno, já tem diversos loteamentos industriais, mas entre um outro formato. O indivíduo faz um loteamento de lotes grandes. Perfeito. É isso que a gente tem conhecimento. Com exclusividade para uso industrial. Não é um loteamento industrial. Certo. Mas foi aprovado, foi licenciado para futuro uso empresarial, sem galpão, sem nada. Cada um faz o seu. Perfeito. E, realmente, o município de Araquari, apesar de não ter toda a estrutura que Joinville tem, não tenha, talvez, uma agência de licenciamento, porque é muito pequeno o município. Perfeito. A arrecadação é muito pequena, mas o que está se vendo lá é uma bagunça. É uma... É um... É um uso do solo sem um planejamento. Perfeito. Então, está se concedendo muita licença. A Fátima é o órgão licenciador em Araquari, eles não têm uma agência, como nós temos em Joinville, afundendo. E isso foi discutido também no Concema para uma futura abordagem nas reuniões mensais do Conselho. Perfeito. Acho pertinente, acho necessário. É uma preocupação. O pessoal mostrou a preocupação. Porque há uma necessidade de se olhar de perto o que está acontecendo em Araquari, porque quem vai sofrer são os joinvilenses. Joinvilense optou pelo distrito industrial há muitos anos atrás na Zona Norte. Por quê? Por causa da fumaça que fosse instalada na Zona Sul como em Araquari, se colocar a chaminé em Araquari, quem vai respirar a sujeira será Joinvilha inteira. A poluição é um particulado, CO2, CO vem tudo para cá, metais pesados vem para cá e o número de doenças pulmonares vai aumentar em Joinvilha. Perfeito. Já não tem hospital. Vai aumentar. Então, essa preocupação, daí também houve uma certa limitação quanto ao projeto da JURPM. como era na Zona Sul. Os empresários que estão na Zona Norte dizem, como? Nós não podemos fazer na Zona Sul, por que eles vão fazer? Ah, porque eles são pequenos. Bom, tem que dar um tratamento diferenciado, lógico. Mas o seu alerta sobre a questão de Araquari é muito interessante. Vai entrar na lupa. Chaminé de Araquari e o vento marinho lá vai trazer para Joinvilha. Vai trazer para Joinvilha. Isso é muito interessante. Principalmente nos meses de inverno, que a atmosfera é muito voltada para o solo. E a partir de outubro, novembro, vem o Nordeste. Aí já é diferente. Aí o vento sopra do quadrante Nordeste e vai trazendo o ar fresco do mar. Mas não temos poluição. Aí só vem o problema da Tupi. Ela joga, quando vem o Nordeste, ela joga no floresta, joga nos bairros da Zona Sul de Joinvilha. A gente sente o cheiro da fundição em determinados dias. Isso é sensível. Mas voltando à questão da que você me perguntou, a questão dos loteamentos industriais, vai ser um debate muito interessante. Os parceiros que foram, se protificaram a participar, inclusive a FAMPESC, que é a Fundação dos Microempresários, apresentou o projeto do loteamento de Joinvilha. Fizeram uma apresentação muito bonita, muito interessante. Então, esse é um subsídio interessante que esse grupo do GELY vai ter para fazer alguma recomendação. não se sabe se vai sair uma resolução, se vai sair uma recomendação, ou se, eventualmente, o Conselho vai dizer, não, a legislação existe, você tem que tomar esse caminho dessa forma. Perfeito. Gerto, queria fazer um questionamento. Invertemos os papéis. Ah, vamos fazer isso. Eu estou sendo o teu entrevistador, então. Mas é um assunto que está quente agora e que nós já abordamos isso outras vezes, inclusive na APREMA, a questão dos caramujos africanos. O jornal de ontem, o anteontem, trouxe uma reportagem sobre coleta de caramujos. O pessoal só falta botar um escafandro para mexer nesses caramujos. Eu estive em São João de Itaperiú esse final de semana, no domingo, e vi numa propriedade lá, dezenas, se não centenas de caramujos. O pessoal tomou cuidado de botar um sal em cima para matar, ele fica lá, ele acaba morrendo. O que que significa, de fato, o que é o caramujo africano, que diz que carrega uma bactéria, terrível, a imagem que as pessoas têm é que não pode nem chegar perto que é capaz de se contaminar. Bom, eu coloquei no meu blog essas informações mostrando exatamente o que que é o achatina fúlica, que é o caramujo africano, o caracol africano. Ele é um alimento para o ser humano, não foi aceito no Brasil, ele tem uma carne um pouco mais rígida, não é um petigree como se come na França, nos restaurantes de Paris. Paris consome por mês 30 toneladas de caramujo, de escargot, escargot significa caramujo. Mas o achatina, ele foi trazido para o Brasil como um alimento, como uma opção. Ele é comestível? Ele é comestível, dá para fazer pratos saborosíssimos. E acontece que, como é uma espécie exótica, como é o avestruz, como é o pardal, o pardal também é exótico. A gente devia fazer uma campanha para acabar com os pardais também. Parece aparentemente sem utilidade. E o pardal traz doenças para as outras aves. E ninguém fala no pardal. Certo? O pardal faz ninho dentro das calhas, dentro dos forros, traz piolho, traz uma porção de ectoparasitas que contamina galinha e outros passos nativos. Mas ninguém fala nisso. O caramujo não tem nada disso que se comenta. No Brasil não foi encontrado um só caso. Eu nunca ouvi falar de nenhum caso de morte ou de doença por caramujo. Não tem nem um registro. Eu mandei um répto para a secretária da Anvisa, aqui de Joinville, que ela me indicasse um só caso no Brasil e ela não me respondeu. Eu fiz uma carta para ela. Então, eu acho que assustar o povo, como está sendo assustado pela imprensa, algum fundo atrás disso existe. Tu quer dizer um fundo o quê? Um financiamento para acabar com... Eu tenho quase que certeza que o governo federal liberou verba para os municípios e eles têm que apresentar serviço. Apesar do caramujo não provocar doença alguma, não há necessidade de pôr luva. Eu coloquei no meu programa o caramujo andando na minha pele. A muscilagem dele cura uma série de problemas de pele. aquela muscilagem que ele solta quando ele anda com o pé assim. Sim, sim, sim. Então, não precisa usar luva. Isso, as crianças brincavam na escola com esse caramujo antes desse assustamento que o governo federal está fazendo para liberar dinheiro para as professoras. Não tem gasto, fica lucro líquido. E o pior que eu vi nesse programa lá no Caieiras é que a prefeitura usou mão de obra voluntária para limpar a área lá. E meteram recolhendo para queimar, para enterrar. Isso é um alimento. Você poderia ter se lá no Itapuriu, no São João, se lá tem propriedades com muito caramujo, vamos fazer uma cooperativa. Vamos criar aqui o governo do estado faz um frigorífico para fazer o abate do caramujo para fins de alimentação de animais. O gato, o cachorro come isso com filé mignon. E dá para moer tudo com a casca. A casca é puro cálcio. É mais um fortificante para os ossos dos animais. E para a criação de peixe, que nós temos tanta piscicultura em Santa Catarina, isso podia ser farelo de caramujo para a criação de peixe. Por que nós vamos jogar isso fora? Se o brasileiro já não é muito de trabalho, agora ele tem um produto que se cria sozinho, se multiplica de graça, ele não precisa dar de comer, é só colher. Colher e vender. Ele é muito agressivo na questão do consumo de coisa verde, de tomar uma plantação. ele come como o nosso caramujo nativo, é muito parecido com o caramujo nativo. Só que o nativo põe seis ovos por ano. E o achatina põe oitocentos por ano. E ele é hermafrodita, ele se autofecunda. Certo. Esse é o problema. É o problema. E começa a postura em outubro. Agora, os filhotes estão grandes já. Eles vão logo invernar, eles vão se enterrar e aí somem. Quando esfriar, eles não estão mais com a cara de fora. Eles invernam, saem da invernação lá por setembro, quando começa a esquentar, e aí em outubro fazem as posturas novamente. Perfeitamente. Então, eu acho que nós temos que tirar proveito, nós brasileiros, um país pobre, um país que não alimenta bem o seu povo, é muita gordura, muita gordura na comida, muito sanduicheiro, chão. Vamos ensinar o nosso povo a fazer uma coleta do caramujo africano, não precisa pôr uma nuva. As prefeituras, ou então o governo do estado, cria um frigorífico só para bater, que se cria um programa de transporte do caramujo coletado pelas comunidades para mandar para o frigorífico, e o frigorífico produz ração para animais. Certo. Já que não... É proteína pura, com calça. Pensar em alimento humano nessas alturas, com essa imagem, não tem condição. Vamos fazer para animais, então. Eu sempre defendo a vida, eu fico horrorizado quando as professoras municipais mostraram para as crianças como queima a caramujo, como pisa em cima. A sociedade de proteção dos animais devia fazer uma parceria com o meu programa. É, mas houve um pânico, houve um pânico, a comunidade acha que se encostar já está contaminado. contaminado e... Eu não sei por que atemorizar desta forma as pessoas no Brasil. Eu acho que nós podemos lançar aqui um desafio e veja, o esclarecimento é importante. O Gert não teria por que fazer o endeusamento, fazer a apologia do caramujo porque ele não produz e nem nada. Então, eu acho que nós lançamos aqui um desafio aos órgãos ambientais, à vigilância sanitária, para que ao afirmar isso tragam um ou dois ou três casos no Brasil inteiro, já que dizem que é uma epidemia, de pessoas que morreram ou que ficaram com uma doença a partir do caramujo. Sérgio, eu gostaria só de finalizar, que falta um minuto para terminar o programa, também há uma distorção na questão da dengue. Nós temos em Joinville diversos focos que foram constatados. Na minha casa eu tenho mosquito da dengue, só que ele não está contaminado. Nós temos que fazer uma campanha, gente. Ei, pessoal da saúde, pessoal da prefeitura, nós temos que ver quem está com dengue em Joinville, isolar e mandar embora. Esses caras da dengue vieram de regiões onde a dengue está, o mosquito está contaminado. Nós não podemos deixar aqui o cara dando sangue para o mosquito para ele se contaminar. É isso que nós temos que prestar atenção. Os médicos, os hospitais, os serviços de saúde, a Anvisa, a endemias rurais, tem que olhar isso. A só existência do mosquito não quer dizer nada. Não dá nada, não acontece nada. Nós temos que pegar o cara que está com dengue e isolar, colocar tela na janela para o mosquito não tirar o sangue dele e não se contaminar e mandar o cara embora. O cara veio da zona de dengue, volta para lá. Aí sim, nós salvamos, nós protegemos o povo de Joinville. Gente, o programa está terminando. Convido vocês para o próximo. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti